Agora é hora de música aqui no programa Manhã da Piedade, de falarmos sobre uma canção muito bacana, muito bonita e refletimos sobre a letra também, o que ela tem a ver aí com as nossas vidas, né? É hora de recebermos Juninho Deusemi, que hoje traz para a gente Tocando em Frente, essa música maravilhosa do cantor e compositor Almir Sáter, em parceria com o Renato Teixeira. Bom dia, Juninho, bem-vindo. Bom dia, Círia, muito obrigado, é um prazer estar com você e com os nossos espectadores da TV Horizonte, uma alegria sempre. Que alegria falar de uma música tão bacana, tocar em frente, né? Tocar em frente, temos que caminhar, né, Círia? Sempre. Não dá para ficar parado, não. Mesmo que seja devagar, né? Ando devagar, porque já tive pressa e às vezes a gente fica pensando que andar devagar é estar fazendo pouco. Não, fazer pouco é ficar parado. E às vezes na tentativa de fazer muito rápido e fazer as coisas acontecerem e várias coisas ao mesmo tempo, a gente se perde e acaba frustrando e aí porque não vê as coisas acontecendo a gente para no caminho. Andar devagar é sinal de sabedoria. Faz parte. Um passo de cada vez, mas não ficar parado. Sim, faz parte. Às vezes a pessoa fala, mas está demorando tantas coisas acontecerem, eu estou dando passos tão lentos, eu queria que fosse tudo mais rápido, mas tudo tem a sua hora, tem o seu momento. Tem, tem. E a gente está achando que hoje em dia tudo tem que ser muito rápido, né? A gente não está vivendo a vida fazendo download o tempo todo. Ah, tem que ser tudo muito rápido. Se não é muito rápido, não. As coisas acontecem no seu tempo, né? A planta cresce no seu tempo. Então nós precisamos semear a cada dia, dar um passo de cada vez, mas manter-se caminhando, o que não dá é para parar. E ter fé, né? Porque às vezes a pessoa também semeia e no meio dessa demora ali, ela acaba se perdendo um pouco pela aflição, pela ansiedade e desespera. Não é por aí também, né? É, não. Quando o Almir me fala que eu estou sorrindo porque já chorei demais, né? Os que semeiam entre lágrimas seifarão com alegria, diz a palavra de Deus. Então, mesmo que seja momento de dor e de sofrimento, eu preciso continuar caminhando e semear, porque o tempo da bonança vem. Não há dor que se estenda para a vida toda, tudo passa. Mas quando eu tenho a coragem de dar passos a cada dia, um passo cada vez e semear, certamente eu vou colher as sementes que eu semeei com alegria. E não adianta forçar, querer correr no momento que você às vezes só consegue dar um passo também, né, Julinha? Às vezes a pessoa quer forçar algo que não vai acontecer naquele momento. Não, tudo tem seu tempo e nós não temos controle disso, né? Eu posso usar a imagem do semeador, né? O semeador coloca a semente na terra, ele não bota um banquinho lá do lado e fica, cresce a semente, cresce a semente. Não, ele coloca a semente, ela tem o tempo dela, ele vai cultivar, vai regar, exatamente. Mas ela vai brotar no tempo certo, vai crescer no tempo certo e vai dar frutos no tempo certo. Então, assim, tudo tem o seu tempo para acontecer, né? Não dá para a gente querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. O tempo não é nosso. E durante essa caminhada, seja um passo de cada vez, seja um passo mais longo ou não, é importante observarmos a beleza das pessoas, né? Da natureza também, de tudo que está ao redor, porque isso traz muito crescimento, muita experiência boa para a gente. Com certeza. A gente tem ficado muito pouco contemplativo, né? Observar melhor as coisas, pousar o olhar com mais atenção nas pessoas, nas coisas, nas realidades, é fundamental. Porque senão eu não extraio a essência. Quando eu olho rápido demais, eu extraio só a casca, né? Só aquilo que está na superficialidade. Então, relacionamento, seja de amigo, seja de casal, seja qualquer relacionamento de funcionário e patrão, precisa ter um olhar mais atento. Porque se eu paro na casca, na superficialidade, esse relacionamento se desgasta muito rápido. Então, eu preciso olhar com mais atenção, com mais profundidade, para que eu consiga extrair realmente a essência do outro. Nunca vou conseguir extrair por inteiro. Por isso que a convivência vai durar uma vida inteira e eu vou estar sempre descobrindo a outra pessoa. E por que não me descobrindo também? Então, esse olhar atento para mim também é importante. E um aprendizado constante, né, Juninha? Às vezes, no momento que você dava aquele passo importante ali, estava esperando a flor nascer, a semente, né? Ali você estava regando, adubando, cuidando. É uma experiência que você vai ter para levar para a vida toda e que vai servir para você de lição lá no futuro, né? Quando você estiver colhendo aqueles frutos. Claro, e outra coisa, enquanto a semente cresce, outras coisas acontecem ao redor, né? O pássaro bonito passa, uma revoada de maritaca passa, o barulho do rio está lá, a água continua correndo. Então, enquanto a semente está crescendo, outras coisas estão acontecendo. Por isso que é importante a gente viver cada momento com a intensidade, né? Enquanto aquela semente que eu lancei não cresce, outras coisas estão acontecendo. Outras sementes que eu já plantei, que alguém já plantou, porque também eu não colho só os frutos das sementes que eu plantei. Eu colho frutos das sementes que outros plantaram. Também, é verdade. Então, às vezes eu planto não é para mim, eu planto para que outros colham também. E outros plantam para você colher. Exatamente. Importante discernir isso também, né? E olhar um pouco para o que o outro está plantando e às vezes a pessoa pode até ajudar, pode até colaborar também com essa plantação, né? Claro, exatamente. Vamos cantar então? Vamos cantar, vamos cantar. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. De estrada eu sou, de estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si, carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhas, conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhas e as manhas e as manhas, o sabor das massas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Maravilhosa essa lenda, né? Então cada um de nós temos esse dom, né? De ser capaz, de ser feliz, de tocar em frente. Certamente. Deus é tão maravilhosamente justo que ele não fez ninguém dependente de ninguém. A criação de Deus, ela é belíssima e Deus colocou em cada ser o dom de ser capaz de ser feliz. Imagina se Deus tivesse colocado em você o dom de eu ser feliz. Então seria uma necessidade de um ser escravo do outro. Não. Deus é muito justo. Cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Mergulhe em si mesmo que você vai descobrir esse dom, não tenha dúvida disso. Agora rapidamente aqui para a gente refletir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. E às vezes a gente pensa que aquilo só acontece com a gente. Tudo tem o seu tempo e todo mundo passa por esse ciclo, né? Exatamente. E todo mundo passa por esse tempo, porque nós não somos daqui, né? A gente tem que ter essa capacidade de viver com intensidade cada momento, porque nós não somos daqui. E em algum momento, além de tudo passar, nós também vamos passar. Então é importante viver com sabedoria esse tempo, né? Viver com intensidade esse tempo, porque ele passa. E viveu hoje, né, Juninho? Exato. Eu estava conversando agora há pouco com o Padre Jorge, domingo tem um raléu da rença, o Padre Jorge vai falar sobre isso. Uma frase de Benjamim de Israel, que vai dizer, a vida é muito curta para ser pequena. É muito curta para ser pequena. Precisamos viver com intensidade. Agora, tudo passa. Tá certo. Vamos tocando em frente então, né? Vamos seguir com o programa. Vamos lá. Agradecer ao Juninho por participar mais uma vez conosco e até a próxima quinta. Eu que agradeço. Foi um prazer. Beijão para você. Muito obrigada, Juninho. Nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.